Olá, eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero conversar com você a respeito de tintas com glitter, ok? Existe bastante marca de tinta com glitter, essa aqui por exemplo, né? É uma tinta importada, ela já vem com glitter. Então, vou abrir aqui, ó. Então, dá pra ver lá que o glitter já tá na tinta. Ok? Depois que ela seca, ela perde essa tonalidade, vai ficar um rosinha meio transparente. E aí, o que vai ficar aparecendo, na verdade, é o glitter. Então, se você for aplicar sobre uma superfície escura, né? Vai destacar o glitter e não essa cor rosinha, tá? Eu sei que existem tintas com glitter também nacionais, né? Mas, se você não tem a tinta com glitter e quer produzir a sua própria tinta com glitter, você precisa do que? Do glitter, né? E se você quer também produzir com um pigmento em pó, também dá. Aqui, por exemplo, é um pigmento em pó metálico, né? Eu vou fazer com os dois pra você ver como é que fica. E aí, aqui vai ficar mais um aspecto de tinta mesmo. Esse aqui vai ficar com aquele aspecto mais de glitter, tá? Como que eu faço pra produzir a minha própria tinta? Então, eu vou precisar de um pouquinho de glitter. Deixa eu abrir aqui aqui o saquinho. Eu tenho uma colherinha aqui, pequenininha. Vamos lá, ó, um pouquinho de glitter, tá? Eu uso o Godet, mas você pode utilizar algum outro recipiente que você tem aí. E o que que eu uso pra produzir essa tinta? Existe o médium acrílico, tá? Esse aqui que dá um acabamento brilhante e esse aqui que dá um acabamento fosco. Esse aqui é o gel médium. Ele não é o médium fluidificador, que seria esse aqui, tá? O médium fluidificador, ó, se você perceber, ele é mais líquido. Esse aqui, como o próprio nome diz, ele é um gel. Então, você pode usar esse gel médium, se você tiver. Ou, se você não tem esse gel médium, não tem problema. Digamos que você tenha aí o verniz acrílico, tá? Existe o verniz acrílico, aqueles que vêm num frasquinho pequeno, né? Da marca Acrylex, por exemplo. Existem várias marcas, né? E existe esses aqui que a gente compra numa quantidade um pouco maior. Esse aqui, por exemplo, da marca Cia Color. É o verniz acrílico à base d'água, semelhante àquele que vem num frasquinho pequeno. A diferença é que esse aqui vem num frasco maior. E, na verdade, esse aqui, ele vai ter uma consistência um pouquinho diferente. Eu acho ele um pouco mais cremoso do que aquele que vem no frasco menor, tá? E o que que eu faço? Para facilitar a utilização, eu coloco num conta-gotas, como esse aqui. É um conta-gotas de colírio, né? E aí, o que que eu faço? Eu gotejo esse verniz, ó. Tá vendo que ele é mais viscoso do que o médium um fluidificador, tá? E menos, menos viscoso do que o gel médium. Tranquilo? Ó. E aí, você vai ter o que? Olha aqui. Isso aqui é a própria tinta. Praticamente, uma tinta acrílica, né? Por que que eu usei o verniz? Porque o verniz, ele é constituído pela resina acrílica. Vou usar um pincel para tirar aqui o glitter que ficou grudado. Ele é o próprio. É a própria resina acrílica, né? Que é a base da formulação das tintas acrílicas. Então, por isso que, a partir do verniz, você consegue produzir, ó, uma tinta glitter que você pode utilizar para pontilhar. Tá vendo aqui? Então, ela não tem pigmento. Ela vai ficar transparente e o que vai aparecer é apenas o glitter. Então, se você for utilizar numa superfície escura, talvez não apareça tanto, né? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu pinto com a cor, uma cor de fundo. Ou melhor, eu pontilho com uma cor de fundo. Ó, tá vendo? Dá pra fazer pontos. Dá pra usar o boleador também, tá? Então, eu pontilho com a cor do fundo que eu quero, que às vezes é na mesma cor do glitter, né? E em seguida, eu, depois que tá seca a tinta, né? Eu utilizo o glitter por cima, porque aí o fundo fica na mesma cor do glitter, né? E com esse aqui, ó, com o pozinho, dá pra fazer também? Dá! Vamos lá! É o mesmo princípio. Esse aqui tá até lacrado, eu nunca tinha utilizado esse. Mas a gente abre já, né? Não tem problema não. Deixa eu pegar uma outra colher. Colherinha aqui de silicone. Vou colocar aqui, ó, do outro lado. Então, coloca lá um pouquinho do seu pigmento em pó. Esse é um pigmento metálico, mas existem pigmentos não metálicos também pra vender, né? E novamente, vou gotejar o verniz acrílico. E eu tenho que misturar. Vou usar essa mesma colherinha, ó. E você vai ter aqui, ó, tá vendo? Uma tinta acrílica, feita com o pigmento em pó. Esse pigmento em pó e o glitter, tem pra vender no Brasil, mas eu comprei no AliExpress. Porque aí você compra o lote, né? Vem em uma quantidade um pouco maior. Vem em frasquinhos assim, mas eu consigo comprar várias cores ao mesmo tempo. Às vezes sai um pouco mais em conta. E aí eu vou te mostrar aqui, ó, com o boleador. Ó. Você também consegue bolear. Tá vendo? Aqui no godê não vai ficar bem bonitinho, ó. Porque o godê não deixa o ponto ficar bonito, né? Mas a gente usa aqui, ó. Um papel. Esse papel é um papel cartão preto, né? Que eu utilizo pra testes. Tá vendo? Ele é um pouco mais, ele fica um pouco mais fluido do que a tinta acrílica, mas dá pra fazer o pontilhismo também, tá? Só que esse aqui tem um problema. Se você virar assim, ó, ele vai escorrer. Então, pra deixar mais consistente, você teria que usar o gel médium junto, né? E aí você consegue, não puro, porque ele é mais rígido, muito mais rígido do que o verniz. Eu misturo os dois. E aí eu chego numa consistência bem legal. Beleza, mas digamos que você não tenha nem o verniz acrílico e nem o gel médium acrílico. Não tem problema. Se você tiver, por exemplo, essa cola PVA, mas tem que ser a extra, né? Aquela cola mais concentrada. Ela é feita de poli... Deixa eu achar aqui a composição. Poliacetato de vinila, que é o PVA. É o mesmo PVA que é base pras tintas PVA, tá? Também é a base d'água, né? Então, se você tem essa cola, você pode diluir em água, em água mineral, na proporção de duas partes de cola pra uma de água, ou três de cola pra uma de água. E aí você vai ter o quê? A base da tinta PVA. E você vai misturar ou com o glitter, ou com o pigmento em pó, da mesma forma que eu fiz aqui com o verniz acrílico. E você também vai ter a tinta. Só que aí vai ser a base de PVA, ao invés de resina acrílica, tá? É só essa a diferença. Mas, ambas funcionam bem e dá pra você pontilhar e fazer a sua própria tinta em casa, a partir, então, de pigmento em pó ou de glitter. E aí você não vai precisar comprar a tinta pronta, né? Essa aqui, ó, é uma tinta importada de glitter. E se você cheirar, ela tem exatamente o cheiro da tinta PVA. Ou melhor, da cola PVA. Tem o mesmo cheiro. Então, aqui, eu até não achei, não diz exatamente do que ela é feita, tá bem? Mas, possivelmente, ela é feita com a base de PVA. Pelo cheiro. Pelo cheiro, eu tenho a impressão de que ela é feita a base de PVA. Mas essa é uma maneira aí de você produzir a própria tinta. Porque, às vezes, você não quer comprar, né? A tinta glitter e você tem o glitter em casa. Então, você consegue produzir a partir do glitter, misturando aí com o verniz ou com o PVA, da forma como você achar melhor. Essa proporção de cola PVA 2 para 1, 3 para 1 em água mineral ou água filtrada, forma um médium que é diluidor de tinta PVA. Então, se você tem uma tinta PVA em casa que está muito firme, muito rígida, algumas pessoas colocam água. Também dá para colocar um pouquinho de água. Se for numa proporção bem pequena, você pode pôr a água. Mas, se você quiser diluir um pouco mais, o importante é usar a cola PVA para fazer esse médium que vai fluidificar a sua tinta PVA. Para você manter a qualidade da tinta. Tranquilo? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou pedir a sua colaboração para compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece e que gostam de arte. E de pontilhismo também, né? E não só isso. Curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí embaixo também nos comentários que a gente vai, aos poucos, respondendo as dúvidas. Certo? Eu agradeço até aqui e ficamos até a próxima.